Pode começar? Hummm... Tá bem assim? O áudio tá bacana aí? Ele tá ligado... Quer que eu faça uma claquete pobre aqui? Só pra... Nossa, legal! Tá, eu tenho tarde. Sei lá quem eu escrevo. Eu escrevo por quê? Tá bom. É... Vamos começar de novo. Bom, eu escrevo... Não tenho a menor ideia por que eu escrevo. Foi uma boa resposta essa. Não faço ideia. Eu não sou escritora. Então, pra mim, eu escrevo também como forma de autoconhecimento mesmo, assim, né? Conforme eu vou escrevendo... É, eu acho que a literatura é um mergulho no autodesconhecimento. Que difícil, hein? Que difícil, né? Linha qualquer coisa. O importante era ler, ter a esperança de virar a folha e ver a história melhorar e fisgá-lo definitivamente. Tenho medo do barulho carrafaz, que a gente escuta que não sabe se tá longe ou tá perto? Tenho não. Acho maneiro. Devo ser doida por causa que não tenho medo de nada. E também que penso muito e às vezes dói um pouco. Depois passa. Esse troço que inventei não dói. É bom. Não serve pra pensar, pra falar, pra ler. Serve pra nada. Na real mesmo, a boniteza é uma coisa boa. Mas não serve pra nada. Igual esses livros tão bonitos... Bom, eu acho que eu escrevo por várias razões, né? Talvez a primeira delas seja pra não esquecer. Eu escrevo por uma questão de saúde mental. Eu escrevo mal, mas eu escrevo... Eu tenho um lema, né? Que é antes um poema ruim que nenhum poema. O que é que eu preciso saber por que eu escrevo? Pra não esquecer o que passou, pra não esquecer o que eu vi, pra não esquecer o que eu percebi por aí. E por um outro lado, eu acho que eu escrevo porque eu gosto de contar história, né? Na verdade, porque talvez eu seja fofoqueira. Porque eu gosto de espalhar essas histórias. Bom, eu publico porque é importante. Isso é o primeiro. Isso é o mais fácil. Agora, eu escrevo... Eu escrevo... Eu escrevo porque eu sou teimoso. A literatura traz muito equilíbrio pra mim. Eu escrevo porque escrevo. Basicamente é isso. Eu escrevo porque eu preciso. É só isso. Eu também morreria junto com um menino. Morte de vestido é ser abandonado no fundo do armário. Num abandono de não ser usado. Aquela caixa que me encerrava era meu caixão desesperado, impotente. Fui caindo em um sono profundo causado pelo abandono e inutilidade. Envolto em uma... Pois então, eu comecei numa oficina com o Domingos Oliveira, fazendo teatro. Foi uma experiência maravilhosa, definitiva. Eu devo muito a esse homem que faleceu agora, uma coisa que mexeu muito comigo. E comecei fazendo teatro com ele. Depois ele me colocou na televisão. Mas antes eu tive uma experiência com o cinema baseada simplesmente na minha cara de pau. Que eu acho que é o grande atributo de qualquer artista. Bom, o primeiro livro eu publiquei em Portugal. Então, foi... Na verdade, é uma história curiosa. Eu tinha vários contos guardados na gaveta. Mas eu não sabia se aquilo era literatura ou não era. Aí eu mostrei pro Antônio. O Antônio gostou muito e ele disse... Ah, eu quero publicar na revista. Aí eu disse... Tá, tudo bem. Não tinha nada a perder com isso. E aí eles pediam aqueles tijolinhos. Dizendo quem é Verônica Stiger. De onde faz parte esses contos. E aí eu botei lá. Que os contos faziam parte do livro inédito chamado O Trágico e Outras Comédias. Uma pessoa viu... Uma pessoa, um grupo lá da UF no Rio. Viram a minha peça. Foram até o camarim e falaram... Você escreve cinema. Falei, é o que eu mais faço. Nunca tinha, não sabia nem como começava. E aí, qual não é a minha surpresa quando liga o Padua Fernandes pra gente um dia e diz assim... Os portugueses adoraram teus textos e eles querem um livro. Só que eu não tinha um livro. Eu tinha... Eu tava, sei lá, me fazendo, né? Aquele tijolinho. Eu tava mentindo. Como diz o Macunaíma, eu menti. Mexi nos óculos e avistei uma mulher na espreguiçadeira. De costas para o mundo. Lendo um suspense qualquer. Uma ideia louca passou pela cabeça. Escrevei sobre o que vivera na construtora. Se colocasse metade do que sabia no papel, teria material interessante para um best-seller. Bobagem. Já tinha pendências jurídicas demais para resolver. A minha história com a literatura começa pequena, assim como a minha mãe. A minha mãe é poeta e desde que eu sou pequena ela escreve, assim, poesias pra gente ler em voz alta. A minha graduação foi em artes plásticas. Eu venho de uma cidade do interior paulista. Vim especialmente pra frequentar a graduação no Mackenzie e me formei em artes plásticas. No entanto, veja só como é o acaso na vida das pessoas. O acaso é uma força muito poderosa. Então foi um pouco por esse acaso que o meu livro sai em Portugal. E aí, nesse meio tempo, não sei se eu estava achando que eu já era escritora, eu acho que não. Não. Por muitos anos eu não ensinei literatura. E sempre tive esse desejo de poder... Eu sempre fui professora, é a minha profissão desde sempre. Pouco depois de graduado, de formado, eu frequentei uma oficina de criação literária que foi uma iluminação, uma iluminação profana, como diria o Walter Benjamin. Aí surgiu um amigo meu que também tinha vontade de fazer uma editora, o Thiago Blumenthal. Propus a ele de fazer uma editora. Ele estava sem emprego na época. Eu tinha o dinheiro sobrando do emprego que eu fui despedido. Comecei dando aulas de inglês, mas eu sempre quis me envolver com a literatura, transformar isso numa profissão, porque a literatura é alguma coisa que me acompanha desde a infância. Então, eu tenho muito essa história da literatura ligada à poesia, por conta dela, e ligado a uma questão da oralidade. Então, para mim, a literatura vem muito acompanhada da oralidade. Aliás, um dia eu estava conversando com a minha mãe e perguntando para ela, porque eu não me lembrava de, em algum momento, dizer que eu queria ser escritora. E ela disse, eu também não. Minha mãe não lembra, claro que ela lembra de coisas cabeludas. Ainda bem que minha mãe não está aqui para contar. E eu percebi que a literatura era o que eu gostaria de fazer com muita dedicação, com muita disciplina, no resto da minha vida. Porque, na verdade, o que eu sempre quis escrever era prosa. Mas eu não escrevia por uma razão muito simples. Medo. Um cagaço horroroso. Um cagaço de fracassar, de olhar para aquilo que eu escrevo e dizer que merda que é isso aqui. Então, por um medo terrível. Não dava para mexer muito, mas foi o suficiente para adivinhar-lhe as formas das coxas, a barriguinha lisinha, imaginar a bunda bem feita do outro lado, os peitos duros roçando no seu. Tarado. Como um susto, algo agudo lhe devolveu o pudor. Ele tinha um bicho no olho. Sentiu novamente todo o incômodo da guerra pessoal. Uma questão que eu trago nas minhas oficinas, as minhas oficinas falam de mercado editorial também. Não só de criação literária, mas também de mercado. O editor tem que ter essa noção de mercado editorial. E, às vezes, os autores também. Por exemplo, um autor contemporâneo concorre hoje, ele compete pela atenção dos leitores com o cânone literário. A literatura é um meio, é uma linguagem que permanece mais ou menos inalterada ao longo dos séculos. A escrita, você consegue ler textos em português, ou no idioma que você domine, do século XVII, século XVIII, século XIX, século XX, com uma certa tranquilidade. Então, isso faz com que o autor hoje, por exemplo, tenha que concorrer com o tal de Machado de Assis, com o tal de Lima Barreto, com uma tal de Clarice Lispector. Esses caras, eles são conhecidos e, quando a editora os publica, a editora não paga nada de direito autoral para esses caras. Quer dizer, eles são não só mais conhecidos que o autor contemporâneo, como são mais baratos que o autor contemporâneo. O que eu acho interessante é que, quando eu comecei a ser publicada, isso é 2003, o mercado editorial estava começando a se abrir para os autores contemporâneos. A gente tem muito essa ideia de que, no Brasil, se lê muito pouco. Mas, para qualquer pessoa que viveu nos anos 90, 80, sabe que, hoje, o mercado editorial é muito mais forte do que era então. Até porque a gente tem mais acesso aos livros de maneira geral. Quando eu comecei, havia esse momento que a coisa começou a se abrir. E começou a se abrir também, inclusive, para as mulheres. As mulheres começaram também a conquistar o seu espaço. E, nos últimos anos, inclusive, aparecer mais em prêmios, etc. O prêmio Oceanos... Estou lavando a louça na cozinha, na pia. Sei que ele vai chegar, caminhar até mim, me abraçar por trás, morder minha nuca, enfiar a língua na minha boca. Foi o conto de fadas que arrumei. Olho para as facas, que estão perfeitamente amoladas. E que ele, certamente, vai usar em alguém, em algum dia. Eu me lembro de garota, eu venho de uma família que não teve educação formal, não teve escolaridade. e o acesso que eu tinha a livros era pela escola, né? E pela biblioteca da cidade. Tinha uma biblioteca muito boa, felizmente, na cidade onde eu cresci. E esse acesso foi muito importante para mim. Não tinha livraria na cidade em que eu morava. Hoje em dia, isso não existe mais, né? Com as novas formas de mídia, as mídias digitais. Então, o mercado editorial está muito democrático. As pessoas têm muito acesso online, né? Você pode baixar PDFs, né? Mesmo que tenha todas as questões de direitos autorais e tal. Sem dúvida, o acesso é muito maior do que quando eu era criança ou adolescente, né? Crescendo e tendo acesso só aos livros da biblioteca da minha cidade. Porque, por exemplo, tem grandes editoras que estão começando a pescar escritores em coletivos de rede social. A editora nasceu de uma série de inquietações, na verdade. Diversas, na verdade. Eu e a Cecília publicamos um livro chamado Curitibocas, Diálogos Urbanos, em 2006, 2007, por aí. E foi bem complicado de achar uma editora, por mais que o livro já tivesse, na época, grupos de Orkut. Tinha todo um marketing digital, tinha blog, umas coisas que se faziam na época do que veio a ser entendido como marketing digital. Então, ele já tinha leitores buscando, mas, mesmo assim, foi muito difícil de achar uma editora. Então, ficou essa ponta de, puxa, um dia a gente pode fazer uma editora e pode fazer melhor, né? A gente está vivendo um momento excelente para a literatura brasileira contemporânea, que inclui também a literatura dos jovens, dos iniciantes, né? Dos jovens autores, em prosa ou em verso. Então, essa é a boa notícia. O número de autores e de títulos que são lançados mensalmente é altíssimo, né? É altíssimo. O que, mas, em contrapartida, eu sinto falta de também um aumento no número de leitores. E assim fica a situação do autor contemporâneo que tem que se destacar de alguma forma. É um desafio, mas, assim, é um desafio. É difícil, mas eu acho que é digno. É uma batalha digna de ser travada. Eu acho que o tempo nosso hoje, ele é literário em si. E no mercado editorial, a gente está numa crise terrível econômica, mas no mercado editorial, eu sinto ele latejando. Agora eu rio, sorrio, chega de flores secas, choro de travesseiro, fim de noite com nevoeiro. Todos agora vão me ouvir, não mais me calo, eu grito bem alto, eu quero um falo. O número de editoras cresceu muito no Brasil. E apesar dessa crise momentânea que estamos vivendo neste momento, essas editoras continuam publicando de tudo, incluindo literatura de iniciantes, a boa literatura dos iniciantes. E muitos desses jovens autores se aperfeiçoaram em oficinas de criação literária. Mas as oficinas, eu já dei três oficinas aqui no Sesc de Palbaté. Agradeço demais, tanto ao Jefferson, que era o primeiro programador, depois a Bruna, que manteve essa pulsação, não só comigo, mas com outros escritores. É, aqui dentro do Sesc, então, eu cuido da pasta de literatura. E se construiu uma pequena cena literária aqui. E a questão é a seguinte, essa energia humana, expressa nas palavras que foram criadas, geradas aqui no Sesc, precisava ter uma síntese. Esse projeto, ele surgiu, ele é um projeto especial, digamos assim, né? Ele surgiu de uma intenção de buscar entender por que que as pessoas sentem o desejo de publicar um livro. E a ideia da oficina que gera esse livro é justamente isso, catalisar essa energia brutal que foi gerada por vários atores, vários escritores que passaram por aqui e deixar isso como uma marca. E aí, conversando com o Marni, que é, enfim, é super parceiro aqui mesmo, já há um tempo, das oficinas de criação literária, conhece bem a turma também. E ele já tinha trazido uma proposta de fazer uma publicação, de criar um livro coletânea. Poxa, então vamos aliar essa ideia de fazer um livro coletânea com essa investigação sobre o porquê as pessoas querem publicar livros. Por que isso é tão importante? Então, fazer uma reflexão sobre o processo de publicação de um livro, assim, né? Algum dia de um ano zicado, à tardinha, no Vera Cruz, do muro, brota o primeiro policial. Abra a porta, futuro do Brasil! O cidadão cede. Opção? Não tenho. Os milicianos averigam o que se há, vasculham a goma a fundo, derrubando o verde na vã tentativa... Então, o projeto, no final das contas, ele se estruturou em dois eixos, né? Um, a carpintaria literária, junto com o Marne, onde ele ia fazendo toda a lapidação dos textos ao longo dos quatro meses. E o outro eixo, que é o eixo das oficinas mensais, que eram teóricas e práticas. Então, todas elas tinham uma veia de impulsionar as pessoas à escrita, mas elas também tinham uma intenção de fazer as pessoas refletirem sobre o processo de publicação de um livro, né? Desde a concepção até o publicar em si. A proposta da oficina que a gente fez aqui era trazer esses conhecimentos que estão dentro das universidades, né? Essa coisa da academicização da literatura, que não é legal, mas que tem muitas coisas interessantes para a gente pensar o processo de escrita e pensar o processo de como é que a literatura chega nas pessoas. Então, a primeira oficina foi com a Thais, né? E aí a Thais trouxe justamente essa mistura entre filosofia e literatura. Então, por que que a gente escreve? De onde vem esse impulso pela escrita? Eu gosto sempre de pensar as oficinas como um lugar para experimentação. Depois, a segunda oficina, né? Que foi com a Verônica. A oficina é o lugar para experimentação. Tanto que eu nunca peço que os participantes façam um conto ou um poema ou, sei lá, qualquer outro gênero uma peça, né? Eu peço que eles façam um exercício. E aí ela trouxe um pouco também do que que... da escrita que é literária, do que que não é literário, o que que adquire valor literário, quando não, o que que é o fato, quando isso se transforma em ficção. Você gostaria... Quer que eu fale um pouco das oficinas? Então, a gente chamou o Nelson para falar um pouco sobre isso, sobre o leitor, né? Quando o texto encontra um leitor, você ou outro, né? As surpresas que eu encontro na sala de aula, nas oficinas, elas me motivam a continuar coordenando e lidando com autores em início de carreira que têm um universo muito particular, muito rico, mas em busca desse aperfeiçoamento, desse aprimoramento que qualquer artista, qualquer escritor, precisa, né? Então, depois do Nelson, a gente chamou o Fernando para falar um pouco sobre leitura dramática. Então, eu sou o Fernando Rodrigues, sou professor e diretor de teatro e fui convidado para fazer essa experiência a partir do texto falado. A proposta, a minha proposta dentro desse grande projeto, né? De escrita, era que os escritores estivessem a experiência de falar o próprio texto em voz alta. Como essa experiência dramática, ela muda a experiência do texto. E o teatro trabalha com isso, quer dizer, com a ideia de que esse texto, ele é escrito, mas quando a gente lê ele em voz alta, ele ganha outra dimensão, ele ganha um... Ele ganha a calúnia, senhor. É a princípio um leve ruído varrendo o chão, tal como o voo da andorinha quando se aproxima o temporal. A princípio imperceptível murmura e corre e vai deixando ao passar um rastro envenenado. Uma boca o recolhe e pouco a pouco entra-vos no ouvido sorrateiramente. Ele ganha os sentidos e a sensibilidade daquele que fala. E aí, por fim, chamamos o pessoal da Lote 42, né? Bom, esse é o boneco. Só deixa claro que é um boneco, porque ele está meio feinho, né? Esse é o boneco, então, que veio da gráfica do Carpitaria Literária, né? Para falarem um pouco sobre o processo de publicação de um livro. Os Dez Contos, né? O boneco vem assim da gráfica, ó, solto. Ó, vem os cadernos, ó, cada caderno desses é como se fosse uma folha gigante, né? Ele não está encadernado, a capa está aqui solta. Ela virá? Virá sim, padre. Até falei para ela se confessar. Quem sabe o senhor não dá uns conselhos e tira a aflição dela? O diácono deu início ao ritual. Padre Luizinho pensou em Rosinha. O que teria acontecido com ela? Uma voz cortou seu pensamento. Padre, é a sua vez. Como eu falei, eu tenho muito, a minha ligação com a literatura, ela está muito ligada à oralidade. Então, quando eu descobri um grupo, né, que frequenta as oficinas de escrita criativa, aqui já há alguns anos, e eu vi nesse grupo pessoas com desejo de publicar, um desejo pela publicação, um certo fascínio pelo objeto livro, né? E eu percebi isso, eu pensei, gente, mas da onde vem esse desejo pela publicação, né? O que ela seria, né? O que é esse tipo de arte que é a literatura? O que faz de um texto um texto literário? Essa pergunta irresponsível que é o que é literatura. Por que ele não é só um fato? Por que a gente pode se apropriar de uma notícia de jornal e essa notícia de jornal tem uma validade em si, no sentido de que ela pode se tornar literária? Porque a literatura, ela tem um valor patrimonialista, né? A gente, ninguém lembra mais quem foi o ministro da economia do primeiro império, do segundo império, mas todo mundo sabe quem foi o Machado de Assis, porque ele é um patrimônio, né? Então a literatura é patrimônio de um povo. Eu costumo dar dois conselhos, duas diretrizes para quem está começando a exercitar a escrita literária, para quem está começando a cultivar o interesse de seguir uma carreira literária. Tá, então, por exemplo, a primeira pergunta é se você é um apaixonado da palavra, se a palavra é a tua forma de expressão no mundo. Provavelmente, quem quer começar a escrever já sabe disso. E é o seguinte, precisa, mais do que tudo, amar ler. Uma pessoa que quer escrever precisa ler muito. A leitura é fundamental, escrever é fundamental, mas ler. E ler obras de qualidade, né? Ler obras, muitas vezes, consideradas difíceis, complexas. Tudo bem. Aí, meu amigo, a palavra inicial, central, é coragem. Eu acho que um bom escritor é aquele que sabe que o seu trabalho é insuficiente, sempre. O que eu digo para os novos escritores, escritores iniciantes, ou dispostos a fazer, começar uma carreira literária, é, vai com tudo. E o segundo grande conselho é escrever cotidianamente, diariamente. Não faça concessões. Não é o momento de poupar nada. Porque escrever é um ato suicida. escrever é maravilhosamente perigoso. Levantei da mesa, encarando com raiva aqueles olhos com pequenas marcas de expressão. Olhos tristes, sempre tão tristes. Queria jogar a comida na cara dela, derrubar a cadeira, mas virei as costas e saí pisando fundo. Me tranquei no quarto e liguei o rock no último agudo. Não está tocando rock aqui no carro. Não coloquei nenhuma música. Ninguém venha me contar uma história porque ela pode acabar num conto, e há várias. Porque eu acho que a escrita é uma necessidade. As pessoas escrevem não é só porque elas acham que é bonito ou qualquer coisa assim. Elas escrevem porque precisam. Erro, mas escrevo. não importa se é feriado, no tal, ano novo, não importa. Todo dia eu me dedico a escrever. Mas acho que mais importante do que isso é permitir que essas pessoas tenham esse impulso que se expressa através de palavras que se expressa através da escrita possam acontecer. Então, tem que garantir que esses passos é isso então. Você já escrevia antes? Eu escrevia na adolescência. Sempre escrevi bastante. Escrevia na adolescência. E parou? Não, eu não parei. Eu continuava escrevendo, mas eu não tinha coragem de publicar. Entendeu? Deixar as outras pessoas lerem. Então, eu escrevia e escondia. Tem bastante coisa escrita e escondida. É tipo uma censura, né? Que talvez na adolescência eu não tivesse. Então, agora estou tentando liberar de novo essa censura para voltar a escrever. E... como é que é assim? O que você pensa que é ter um... Por que publicar? Acho que publicar é a gente guardar para a posteridade. Mesmo que poucas pessoas leiam, está registrado. Porque eu sempre pensei assim, você fala, a palavra vai ao vento. Você pode até dizer que você não disse aquilo. Tá? Você pode renegar o dito, mas não o escrito. Você renega o que você disse. Mas o que você escreveu não está registrado. É como se estivesse registrado em católicos. Então, você tem uma coisa de publicar é muito especial para você. Você amarga o mar de explorar florez Por onde você passa o ar você em pé Acabou o decal. Acabou. Então, tá bom. É isso. Obrigado. Eu te agradeço. Cara, é tão bom poder falar isso para se alguém puder ouvir, né? Porque eu sou o seguinte, eu sou... Quanto mais escritor, para mim, melhor. Quanto mais escritores eu desistirem, melhor. Obrigado. 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 E aí